Amor, acorda, eu tô com desejo. Quero fruta do Conde, aquela bem docinha, que só dá lá no alto da montanha. Aquela depois da cachoeira, na beira do penhasco? Te amo, amor. Show e Roda, oferecimento Bardal. Salve família, o Show e Roda chegou, hein? Estamos no ar para todo o Brasil e também para o mundo, através de todas as telas. Falamos daqui do Circuito dos Cristais, localizado em Curvelo, Minas Gerais. Aqui nós vamos mostrar um pouco da sétima etapa do Mercedes-Benz Challenge. E para dar start na nossa labuta, confira as atrações do programa de hoje. No meio da primeira volta, caiu um temporal absurdo. Nós estamos em Ipeuna, choveu muito nessa noite. Agora vamos ver como foram os treinos com a equipe Bardal Hot Car. Bom, os treinos a gente estava muito bem. O primeiro treino que saiu para reconhecimento de pista, ficamos em quarto colocado. Segundo treino lideramos, fomos o primeiro. Terceiro treino a gente não usou, fomos para o quarto treino. Primeiro novamente. Nos treinos a gente estava muito rápido, nosso carro era muito bom. Os treinos aqui foram bem consistentes. A gente conseguiu nos três treinos ser o mais rápido. O carro está muito bem equilibrado, a gente conseguiu se adaptar bem à pista. E agora tem treino classificatório e a gente espera trazer mais uma bola para casa. Bom, o circuito é um circuito muito bacana, é uma pista nova, ninguém conhece. Então, isso é muito legal, tem um asfalto bom. Pena que ela acaba sujando um pouco, teve muita chuva, mas o autódromo aqui está de parabéns. Uma estrutura muito legal. E aí Abertura Sou Júlio Barbosa, vou levar a equipe Adrenalama conhecer trilha do Cabrito e trilha do Vagalume. Toda a região de Ipeúna, uma cidade muito conhecida por trilhas, bastante área turística. Pessoal, nós estamos em Ipeúna, choveu muito nessa noite, então com certeza isso aumenta o nível de dificuldade no percurso que a gente vai fazer. Ipeúna tem bastante trilhas famosas como Trilha do Cabrito, Vagalume, Cisco no Zóio, Velha do Queijo, Treze Rios e várias regiões que abraçam bastante trilhas. É uma cidade bonita, turística, abrange bastante amigos de outras cidades e derivados. A região tem trilha que envolve atoleiro e tem erosões, né? E em alguns pontos, principalmente em descidas, a gente tem situações muito lisas. E possivelmente nas erosões, muitas vezes vamos ter que usar bloqueio, alguma coisa assim, em baixa velocidade e tentar controlar o carro. Porque na situação lisa, às vezes a gente quer ir para um lado e o carro vai para o outro, né? A trilha do Cabrito tem bastante erosão, bastante ponto de alagamento e bastante ponto de escorrecadilho. Trilha do Vagalume, bastante torção. Trilha do Cisco no Zóio, é um grau de dificuldade muito bem acentuado, então bem perigoso. Trilha da Véia do Queijo, bastante pedra, muito obstáculo. Trilha do Lisinho, uma trilha, o nome já diz, bem liso já, bastante. Então, e por aí vai. Então, vai ser bem técnico, acho que hoje a aventura vai exigir paciência. Espero que não chova, porque fica até mais legal para filmar, mas o que vier está no caminho, né? É uma subidinha bem lisa aí na frente. Bem lisa. Aqui é mais conhecida como um trechinho pão. Dia de chuva, bastante lisa. Se eu vou escorrer, é igual sabão. Parou ali na... Pra descer ali, desce só com as quatro rodas travadas. Da hora de fechar a janela aí, se eu vou fechar, senão... Tchau. Tchau. E aí 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 E aí